O documento é idêntico ao que saiu da Câmara Municipal após aprovação no mês passado. O prefeito Rogério Cruz não vetou nenhum artigo do novo Plano Diretor da Capital, que foi sancionado nesta sexta-feira. Permanecemos com todas as ideias, todos os planejamentos que havia no Plano Diretor, mantiveram. Então não havia para mim nenhum motivo de fazer troca. Encaminhamos a Câmara Municipal e acompanhei de perto, através das sessões que eram realizadas, acompanhei todas as discussões nas audiências públicas. Quando não consegui acompanhar ao vivo, acompanhava em casa à noite, através do YouTube, que é transmitido pelo YouTube, a TV Câmara. Então tinha o portais de acompanhar passo a passo. Antes de ser sancionado, o projeto foi pauta de mais de 80 audiências públicas e reuniões, com representantes de vários segmentos e também com a participação da comunidade. Conseguimos construir várias emendas que vão impactar diretamente os bairros da nossa cidade e aí nós tivemos um Plano Diretor realmente mais justo, mais equilibrado, para levar desenvolvimento para todas as regiões da cidade. As novas regras devem começar a valer em 180 dias, ou seja, a partir de setembro. Até lá, a Prefeitura deve encaminhar para a Câmara Municipal 12 projetos de lei complementares. Esses projetos trazem orientações mais específicas sobre o trânsito e a vizinhança, por exemplo. São 12 leis que estão já sendo preparadas. Algumas delas importantes, a lei ambiental, o Código de Postura. São códigos de posturas e leis da lei ambiental que fazem parte e causam grande impacto para a nossa cidade. Então, por isso, a lei ambiental e também o Código de Postura. Isso, nós estamos trabalhando a quatro mãos já, nessas 12 leis. Temos 180 dias a partir de hoje para mandar essas leis e aprovar essas leis. Obrigado. Obrigado.